olá pessoal tudo bem então pessoal hoje vou fazer esse vídeo aqui mostrar pra todo mundo que curte no canal né que todos que vão ver esse vídeo é o vagão de combustível que eu fiz então vídeo dele anterior mas agora está concluído houve algumas alterações nele que eu fiz né pra melhor aqui como vocês podem ver tem já o adesivo ali né inflamável tem o volante de freio dele ali alfepasa adoro esse vagão é muito bonito ele mas tá ficando aqui já tá pronto tá esse aqui já tá funcionando o engate dele já tá aqui a mangueira de ar dele também já tá aqui completinho ao lado de cá já tem também o nome inflamável ali né aqui a mesma coisa tem a mangueira de ar dele esse pininho que tem aqui essa pontinha tá aqui ela engata no vagão que segue pra cá aqui tem a mandíbula do engate também tá tudo funcionando tá aqui em cima aqui eu fiz é do jeito que eu vi de um vagão tá aqui não tô copiando por minha conta não mas foi desse jeito que eu vi de um vagão então copiei pra cá aqui já tá o símbolo inflamável pra vocês verem tá pintei aqui de amarelinho porque tem uns tem umas empresas que ela pinta esse aqui de amarelo tem uns que é vermelho e os azuis e branco eu acho que é de acordo com o tipo de manutenção achei até interessante isso que pintei aqui também aqui do outro lado eu fiz uns vagões de passeio turístico tem até um bonequinho ali tô com uns 40 bonequinhos pra colocar nesses vagões aqui tá ele tem estaçãozinha tem aquela ge 25 tom a famosinha todo vídeo quase todo vídeo de quase 90% em todos os vídeos ela tá no meio do vídeo a sd 40 não sou de botar muito ela não porque ela é surpresa então tô mostrando aqui pra vocês verem aqui como é que tá ficando o vagão né a ferrovia essa composição aqui pessoal né junto com essa ge 25 tom ela já tava funcionando já tá já estão andando com tudo junto tá apenas estou fazendo esse vídeo aqui pra fazer uma demonstração tá aqui tem esse vagão aqui ó verdinho livre de escuro esse aqui é um roxo que também escuro não dá pra poder ver legal aqui tá um marrom e um branco tudo a mesma coisa tá e já estão funcionando os bonequinhos vão ser tudo colado ali eu botei isso aqui pra ter noção tá falta pintar agora a blusa dele tá melhor que eu andando de trem de graça tá vendo então é isso aqui pessoal tá é nossa ferrovia tá já funcionando final de semana provavelmente a gente deve montar ela num espaço bem grande numa quadra próxima aqui que é pra gente que é pra gente poder fazer um vídeo né de botar no canal aí tá assim que tiver já com tudo pronto lá gravado lá na montado lá a gente vai fazer um vídeo pra colocar aí no canal tá sobre essa estação aqui ela funciona da seguinte forma como são muitas peças né vagão muito vagão pra poder carregar fica um pouco meio complicado que isso aqui é uma ferrovia bastante grande muito trilho então o que que a gente faz aqui a gente pega remove a o telhado ó pega os vagões que tem esse vagãozinho aqui e coloca todos eles tudo dentro da estação ó como é que vai ficar ó ó pronto viu aí aqui em cima a gente bota alguma bolsa alguma coisa em cima sim isso aqui na massa não tá esse aqui é um telhado que a gente prepara ele não é papelão puro não tá igual esse telhado da casa aqui que que a gente faz passa resina de piscina essa resina aí de de resina de fibra somente a resina preparar ela passa deixa ela secar e depois pinta que ela fica bem dura e mesmo se molhar ela não estraga porque já está impermeabilizada tá tô mostrando aqui pra vocês verem como estão ficando tá porque até mais fácil até da gente carregar em outra estação é a mesma coisa já na outra estação a gente coloca árvore né até mesmo a g é 25 tom que aqui não dá para colocar ela mas na outra estação da gente coloca ela em pé nessa posição assim coloca as coisas aqui dentro aqui tá então o vídeo de hoje foi mostrando como é que ficou o vagão de combustível tá já os vagões dessa desse tamanho aqui já é um outro tipo de de transporte que a gente faz tá já é uma outra coisa depois eu vou fazer esse vídeo tá bom então tá aqui o vagão de combustível tá da fepasa pronto tá engraçado que ele fica bonito para caramba vontade de fazer mais uns trocentos desse daí valeu pessoal muito obrigado aí pela atenção de vocês um abraço e aí e aí e aí